Então, gente, eu vou fazer os pirulitos de chocolate. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou precisar da forminha, dos palitinhos, né? E aqui é o chocolate. Eu vou cortar o chocolate aqui e vou pôr no fogão em boi-maria pra derreter, né? Então, eu vou cortar aqui e já eu mostro. O Pedro tá aqui, ó. Dá um joinha, Pedro. Ele vai pra escola, gente. É sete horas, sete e meia agora. Ele vai pra escola daqui a pouco, né, Pedro? Ele tá aqui olhando, coriando, eu vou fazer. Então, eu vou derreter o chocolate e daqui a pouco eu volto. Então, gente, ó, já derreti, ó. Eu derreti dois tabletes desse aqui e agora eu vou pôr o curante, ó. Eu comprei o curante próprio pra chocolate e eu vou pôr um pouquinho aqui agora. Vou pôr bem pouco porque não sei como que vai ficar, né? E aí, gente, ó, o cur que ficou. Aí, agora eu vou colocar aqui, coloquei o palito, ó. Coloquei o palito. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente. Gente, agora eu vou fazer um bombomzinho e eu vou fazer nessas forminhas aqui, ó, mas já vai. Agora, eu coloquei aqui, ó, e eu vou colocar, gente, flocos de arroz eu vou colocar. Ó, gente, agora eu tô tirando as pirulitas, ó, como que fica. Tá bem bonitinho, né? Aí eu vou pôr dentro do saquinho, ó. Então, gente, ó, eu terminei já de fazer os bombons. Já passei eles no plastiquinho e coloquei ele dentro das cestinhas, ó. Coloquei ele aqui dentro e fiz os pirulitos, ó. Ficou assim. Aí, gente, eu tenho o piruliteiro, né, de MDF. Aí eu vou pôr no piruliteiro de MDF, ó. Fiz, também coloquei aqui, gente, ó. Eu fiz as forminhas, né. Eu fiz as coroinhas e comprei as forminhas prontas já assim, ó. Aí eu só coloquei uma coroinha aqui, ó, e coloquei o bombonzinho dentro. Ficou bem bonitinho, gente. Então é isso, gente. Eu quero tudo aqui. Ficou assim os bombonzinhos, bem bonitinho. Então, gente, aí eu vou colocar depois, ó, eles. Eu não sei onde que eu vou pôr eles, gente. Eu comprei esses pratinhos aqui também, ó. Mini boleira, né. Essa aqui é a menor, ó. Ela foi R$8,50. Eu comprei duas dessas também. Aí eu vou tá pôndo, né, gente, as coisinhas lá também, né. Ficou bem bonitinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas aí que eu tô fazendo pro aniversário da Milena. Nem vou aparecer no vídeo, gente, porque eu tô descabelada aqui. Então é isso, gente. Dá um joinha. Até o próximo vídeo.